E aí, pessoal, ligado em mais um conteúdo do nosso canal Audiência Carioca aqui no YouTube. Hoje o nosso assunto é audiência de televisão. Um assunto que muita gente curte, fica ligado, acompanha as subidas e as descidas dos números oferecidos pelo Cantar e Bop. E a gente vai comentar tudinho a partir de agora com você. Mas antes, põe na tela aqui, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, que é muito importante para o nosso trabalho. Seguir aqui no canal. Primeiramente, eu quero mandar um alô para a galera lá do portal Alta Definição. Pode me colocar aqui menor. A galera lá do Alta Definição com o Vanucci, com José Armando Vanucci, que sempre traz os números de audiência do Rio de Janeiro, que é a segunda principal praça, o segundo principal mercado do Cantar e Bop envolvendo as disputas de mídia, especialmente das emissoras de televisão. E a última vez que o Cantar e Bop trouxe esses números foi para a segunda-feira, no dia 8 de julho. Vamos fazer alguns comentários aí que são muito importantes, falando de Rio de Janeiro. Vamos, então, começando pela Globo, envolvendo, então, a média dia de 17 pontos. De manhã deu quase 12, 12 de tarde deu quase 16 e de noite quase 23 pontos, 22,5 aí no número cravado. Vamos comentar um pouquinho dessa audiência, ó. Bom dia, Rio, com 55,2% de participação, hein, gente? É muita coisa, não é? É um número que nenhuma novela da Globo tem. Por exemplo, é o verdadeiro case de sucesso da Globo, o telejornal comentado pelo Flávio Fachel e também pela Silvana Ramiro, comandado aí pelos dois. Veja que o Bom Dia Brasil veio na sequência, com uma audiência muito similar, 11,2%, mas com um cheiro um pouco menor, porque conforme vai acordando o dia, as pessoas vão despertando e, com isso, a audiência vai pulverizando, né? Um encontro também muito bem, com 10,9, mais você com 12 pontos. O grande destaque, eu diria, que são os 12 pontos da Ana Maria Braga em plena segunda-feira, né? Um ótimo resultado aí de audiência. Falando de novelas cheias de charme que têm dificuldade em São Paulo, no Rio de Janeiro está com 15,5. Alma Gêmea com 22,5, uma belíssima audiência para o horário da tarde. No Rancho Fundo, 24,3, também uma boa audiência. RJTV 2, né? O segunda edição, 26,2, a maior audiência do dia, superando o Jornal Nacional. Vejam vocês, Jornal Nacional com 25 pontos, ou seja, o RJ2 teve 1,2 a mais de pontuação ali comparado com o JN. Renascer, que costuma ser a maior audiência do dia em São Paulo, não rolou no Rio. 25,4 e aí ficamos com o RJ2 como a maior audiência do dia. Record com média-dia de 6,1 no Rio de Janeiro, manhã com 4,1, tarde, recorde muito forte de tarde, 6,7 e de noite com 7,2. E vejam, a Record dorme com a programação da Igreja Universal do Reino de Deus e acorda com a Universal. E a Universal dá uma pontuação de meio ponto. Ah, Eduardo, é pouquinho, né? É pouquinho, mas para a televisão aberta, meio ponto para um programa de igreja é muita coisa. Vamos pensar que a maioria dos programas que você vê, por exemplo, não marca o meio ponto. E a Igreja Universal do Reino de Deus no Rio de Janeiro marca meio ponto. Que coisa, hein, gente? Olhem só, né? Aí o RJ no Mar faz milagre, salta do meio para o 2,2. Fala Brasil num dia maravilhoso com 5 pontos de audiência, elevando hoje em dia, que fechou com 4,8. E o maior case de sucesso da Record no momento, que é o Balanço Geral, Rio de Janeiro, com o Tino Júnior, com 7,8. A Hora da Venenosa, que no passado chegou a ter mais de 11 pontos de média. Vejam vocês, durante a pandemia, as fofocas da Record chegavam a 10, 11 pontos, tranquilamente. Hoje ostentam 6,8. Já foi pior. Eles têm reduzido o quadro, então, como o quadro está mais reduzido, a audiência dele consegue ficar maior. Já foi pior, já foi 5 e alguma coisa. Agora está se aproximando dos 7. Mau momento para Apocalipse, com 4,7. Esse mau momento da reprise da novela Apocalipse tem mexido com o Cidade Alerta, da versão do BAT, com 5,4, para vocês verem. Quem recupera, aí quem impulsiona, a noite da Record, Cidade Alerta Rio, que no dia 8 de junho, foi o programa mais assistido fora da TV Globo. foi o Cidade Alerta Rio, com 9,6 e 15% de participação. Jornal da Record foi muito bem, com 8,2. Rainha da Pérsia, muito bem, com 7. E aí, Gênesis já caiu um pouquinho, reprise, não é 5,8. E aí, a grande conquista, a grande derrota, derrubando para 3,5 a Record. SBT com média dia 2,3, 1,5 de manhã, 2,5 de tarde, 2,6 de noite. Reparem que o SBT tem conseguido quase a mesma audiência de manhã, de tarde e de noite, o que mostra que é um público consolidado. Ele não tem o que acontece com a Record e com a Globo. Como Record e Globo concentram mais pessoas ali assistindo a programação, é natural que de manhã dê menos audiência aqui de tarde e de tarde dê menos audiência aqui de noite. Já no SBT isso não acontece. Vocês reparem que os números são muito parecidos. Média dia 2,3, tarde 2,5, noite 2,6. Amanhã que ainda fica para trás 1,5, porque é um problema para o SBT resolver essa programação manutina. Vocês vejam aí o primeiro impacto que se quer, consegue média de 2 pontos. Chega mais com 1,3, muito fraco, muito mal. E o SBT Rio é quem tem que recuperar a tragédia. Nesse dia ficou com média de 2,3. Foi o primeiro dia que o SBT Rio começou às 11, aliás, não foi o primeiro dia não, essa foi a segunda semana. Essa foi a segunda semana que o SBT Rio começava às 11,15 da manhã. nem o SBT Esportes Rio chegou a 2 pontos. Tereza deu uma melhorada ali, para 2,7. Fofocalizando, 2,8. SBT Brasil, 2,8. Vejam o Tá Na Hora e o Tá Na Hora Rio. Tá Na Hora 2,1. Tá Na Hora Rio, 2,2. A Infância do Romeu e da Julieta em reta final com 2,6. As Aventuras de Poliana também com 2,6. E aí o programa do Ratinho, 3,5. A maior audiência do dia aí disparada. A Arena SBT com 1,6 e o Danilo Gentili com 1,4. Os números da Band e da Rede TV não foram divulgados. Quero convidar vocês mais uma vez a acessar o portal Alta Definição. Eu vou deixar o link aqui embaixo dessa matéria para vocês lerem com calma, para vocês acompanharem tudo bem direitinho, bem tranquilo e acessem o site porque é uma referência aqui no mercado portal Alta Definição com Vanuit. Tá certo? Enquanto isso, vocês dão uma moralzinha aqui para mim. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho e deixando um like. Tá certo? E eu te encontro no próximo conteúdo. Escreve aqui embaixo se você gosta desses conteúdos de audiência. Tá certo? Eu te encontro numa próxima. Fique ligado. Até mais, galera. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.